O João Fernandes já se encontra lá no Rede Mais, no Bom Vizinho, e é pra lá que a gente vai, ele traz aí as informações, os detalhes, as promoções deste sábado, não é, João? É com você, meu amigo. Ok, Almeniz, deixa com a gente aqui, eu e o Chaguinhas, estamos aqui agora no Rede Mais, no Bom Vizinho, onde todo mundo sabe, a dona de casa enche o carrinho, faz economia, e hoje sábado é dia de feirão, feirão de carnes aqui, e o Ari vai falar pra gente as ofertas de hoje, deste sábado, bom dia, Ari. Bom dia, bom dia, bom dia, Almeniz, bom dia a todos que fazem a Rádio Santa Cruz, e claro, bom dia especial pra você que acompanha a rádio, tá acompanhando pelo celular, tá vendo as imagens aqui do nosso açougue, hoje o feirão da carne, tá acompanhando pelo rádio, no carro, seja onde estiver, bom dia especial do Bom Vizinho, que Deus abençoe, um bom descanso a todos que acompanham a Rádio Santa Cruz, você que gosta de economizar, arrocha no precinho, que é o Arraiá do Bom Vizinho, é o novo, novo slogan aí, o novo jingle, né, aqui do Bom Vizinho, é o Arraiá do Bom Vizinho, que começa assim, Janta, olha a festa de ofertas, é verdade, arrocha no precinho, é o Arraiá do Bom Vizinho, ninguém fica ali fora pra encher o carrinho, arrocha no precinho, é, e Chaga canta comigo, ó, toda vez ele fica cantando lá atrás, aí. Ele tá cantando, não tá dando pra ver, porque ele tá de massa. É, ele tá cantando, não tá, nem de vovô, tá mangando, é bem novinho, mangando, viu? É isso aí, meu gente, arrocha o pé pra cá e vem economizar hoje, gente, feirão da carne, imperdível. Olha, eu tenho aqui hoje, na promoção, gente, coxa o mole, você sabe que a carne do Rede Mais tem procedência, tem qualidade e é manipulada dentro dos padrões de higiene. Cuidado onde você compra a sua carne, viu, gente? Cuidado, aqui no Rede Mais, a carne é de procedência, aqui tem alvará de vigilância sanitária, onde todos os nossos alimentos são manipulados dentro das normas de higiene. Olha, hoje tem um coxa o mole, vou pedir aqui, olha aqui, gente, dá pra ver daí, gavião? Coxa o mole verde, olha que carne maravilhosa, viu, gente, olha? Bem macinha, é uma das melhores carnes do boi, viu? É o coxa o mole, 34,99, gente. Só bonita, tá bonita. Só hoje aqui, no bovezinho, no feirão da carne, coxa o mole, Sandra aí, nossa balconeixa aí mostrando aí o coxa o mole, 34,99, eu arrocha o pé pra cá. Bota essa peça aí, por favor, só pra... Ela pensou que eu ia levar. É pra eu ficar olhando, viu? É pra eu ficar olhando. É, bota aí, deixa ela aí pra eu ficar olhando. É a pessoa que eu queria levar já. Vai lá, vai lá. É isso aí. O que mais? 34, hein? Arrocha, 34,99, coxa o mole verde. Gente, arrocha o pé pra cá, porque tem também chão de fora, chão de fora de sol, 37,90, contra filé de sol, carne contra filé de sol, apenas 39,90, além das outras demais ofertas, né? Peito Cerrado, Lombo Cerrado, Costela, tem muita promoção. Arrocha o pé pra cá, que eu vou falar aqui, atenção, dona de casa, pras ofertas desse final de semana. Além das ofertas do feirão da carne, olha, tem galinha, galinha matriz, olha, o coxa o mole tá 34,99, não é verdade? Eu acabei de falar dessa oferta. Você ainda tá achando caro a coxa o mole por 34,99? Pois bem, eu vou falar aqui uma oferta bem baratinha, o quilo. Uma proteína que todo mundo gosta. Galinha, gente. Galinha congelada, aquela galinha grande, aquela galinha matriz. Sabe quanto quilo? 6,99. Isso mesmo, 6,99. Você compra um quilo de galinha aqui no Rede Mais, arrocha o pé pra cá, porque tem sabe o que mais? Fígado bovino congelado, 11,399, né, fígado bovino. Peito de frango. Ah, eu não gosto de galinha. Peito de frango na promoção, 11,99 o quilo de peito de frango. Linguiça de frango, 15,98. Filezinho, sabe aquele filezinho de frango já todo cortadinho, que você coloca no congelador, tira a quantidade que quer pra fazer, da dona de casa fazer aquele prato delicioso. Filezinho de frango, pacote com 2 quilos, 39,90. Arrocha o pé pra cá, olha só, arroz urbano, 398, feijão preto, 6,99. Flocão novo milho, melhor flocão pra fazer o cuscuz, é o novo milho, 179. Macarrão, 2,99. Óleo de soja, olha aí, promoção de óleo de soja, 500ml, 6,59. E cerveja, tem o Brama Duplo Malta, 2,79. Tem Devassa, 2,59. Skin, 2,19. Arrocha o pé pra cá, porque no cartão Rede Mais, o nosso cartão, o cartão próprio da loja, com o nosso cartão, você pode parcelar tudo, encher o carrinho e dividir em 3x sem juros. Aqui tem o aplicativo Cash Mais, o nosso aplicativo é onde você acumula o cashback. Além de você parcelar suas compras em 3x sem juros, você ainda ganha dinheiro de volta. É o Cash Mais, o cashback do bom vizinho. Aqui tem banco 24 horas com mais de 40 bancos integrados. Uma loja completa, viu gente? Restaurante, padaria, açougue, hortifrutas, açougue. Uma loja pra você ficar à vontade, com comunidade, produtos de qualidade e espaço pra seus filhos, pros seus netos. Correrem aqui é bastante, porque o Rede Mais, o que nós temos é muito espaço pra dar todo o conforto aos nossos clientes. E, é claro, né? O São João do bom vizinho, tudo que você procura pro São João é aqui no bom vizinho. Arrocha o pé pra cá, venha aí economizar. Todo dia tem oferta. O Rede Mais é de arrasar. Quarta e quinta tem feirão, dia mais o sabadão. Aqui no São João do Rede Mais tem tudo pra você do seu São João. É isso aí, minha gente. Aguardo você aí que tá acompanhando a Rádio São da Cruz pra gente economizar. Gente, as ofertas que eu falei, algumas são válidas só pra este sábado, viu? Então, arrocha o pé pra cá. Valeu, muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Valeu, Benizzi. Tudo de bom, querido? Bom trabalho. Muito bem. Valeu, Ari. Aquele abraço. Bom dia. Bom sabadão pra todo mundo. Olha ali o pessoal, pode filmar ali o pessoal ali, comprando a carne. Levou a carne, levou aquela peça, viu? Chamando aqui mais clientes pra cá, pro Rede Mais, pro bom vizinho, porque dá pra encher o carrinho realmente. Ó, Benizzi, grande abraço. Daqui a pouquinho eu volto, direto da Maremança, viu? Um abraço.